É sucesso! Falando de amor, eu liguei pra você Eu via você aqui, tocando em mim Não era ilusão, era arder da paixão O estouro do amor, enfim, está dentro de mim Tchururu-ompa-papirou Maie, eee Tchururu-ompa-papu-e-oh Tchururu-ompa-papirou Maie, eee Tchururu-ompa-papu-e-oh Lucas Araújo É ao vivo Esquenta Falando de amor, eu liguei pra você Eu via você aqui, tocando em mim Não era ilusão, era arder da paixão O estouro do amor, enfim, está dentro de mim Tchururu-ompa-papirou Maie, eee Tchururu-ompa-papu-e-oh Tchururu-ompa-papu-e-oh Maie, eee Tchururu-ompa-papu-e-oh Tchururu-ompa-papirou Maie, eee Tchururu-ompa-papu-e-oh 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 Tchau, tchau.